Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e hoje ele possa esclarecer, iluminar a tua mente e mostrar com maior clareza o caminho da vida. No dia de hoje nós estaremos estudando sobre um tema que encontra-se no livro de Apocalipse e o título que me ocorreu é Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, dois pontos, a CPI do céu. Vou colocar aqui os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, dois pontos, a entre parênteses, óbvio, a CPI do céu. Antes de entrar com detalhes no assunto, nós vamos fazer aquilo que o Senhor também nos ordena por meio da sua palavra com o propósito de que o Evangelho chegue a toda nação, tribo, língua e povo. Conforme está escrito no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, o Senhor positivamente nos ordena da seguinte maneira Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vida no campo não vos será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus prometeu bênçãos para aqueles que forem fiéis no programa estabelecido por ele, dos dízimos e das ofertas. Os dízimos e ofertas devem ser entregues, segundo o que ele orientou, na casa do tesouro. E a casa do tesouro é o lugar onde há o mantimento, conforme vimos aqui. Por mantimento, entenda-se aquilo que o Senhor Jesus esclareceu no Evangelho de João, capítulo 6. Certa vez ele disse, eu sou o pão da vida. O mantimento é a pregação do Senhor Jesus Cristo e a pregação é baseada na palavra. Em João 6, verso 63, Jesus esclareceu, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Portanto, a casa do tesouro é a igreja onde se prega o que está na palavra e apenas e tão somente o que está na palavra. Lugar onde a Bíblia é mesclada com a filosofia humana, com as doutrinas compostas ou formuladas pelos concílios de igreja, pelo magistério, pelo núcleo de doutores daquela denominação, isto não é casa do tesouro, segundo o esclarecimento dado pela palavra do Senhor. Portanto, compete ao dizimista e ao ofertante averiguar, investigar, para ver qual igreja corresponde de fato à casa do tesouro. Eu não devo servir de consciência para você, mas Deus deu a você a capacidade de raciocínio, a liberdade de ir até Ele, pedir para que Ele te confirme na mente e no coração qual é a igreja que tem a verdade. O Ministério Quarto Anjo Advertência Final pode ser melhor conhecido através do seu site, advertenciafinal.com, e também a sua mensagem pode ser escrutinizada, por assim dizer, através do canal. Nós temos um canal no YouTube, youtube.com.br tvadvertenciafinal. Você pode ir assistir e aí tira as suas próprias conclusões para ver se aqui prega-se a verdade. Claro que eu estou aqui porque eu tenho convicção de que pregamos a verdade, mas esta convicção é minha, para que seja a tua, é necessário que você faça a tua própria averiguação. Para aqueles que já averiguaram e o Senhor já lhes confirmou que este Ministério prega a verdade, vou passar a colocar os programas hoje desenvolvidos para alcançarmos toda a nação, tribo, língua e povo. De forma geral, nós temos várias frentes de trabalho, uma delas é por meio do material físico, eu tenho aqui alguns folhetos. Os folhetos, eles são feitos, são impressos e disponibilizados sem custo, para que você faça o evangelismo. Basta que você solicite e o que nós pedimos é que não deixe eles parados em casa. Então, coloque eles para a mão das pessoas que possam se interessar pela palavra. Quer saber quais são os títulos? Quer solicitá-los? Entre em contato pelo WhatsApp. WhatsApp ou telefone. Número 5541-995098425. Além disso, nós temos trabalho efetivo sendo realizado, tanto por meio de obreiros, quanto por meio de ferramentas, sejam elas virtuais ou não, ativo em vários continentes. Nós já estamos atuantes no continente sul-americano, também temos trabalho na América Latina, temos trabalho na América do Norte, temos trabalho na Europa, também na África, e um pouco já no Oriente Médio. Temos de avançar até a Ásia e Oceania também. Para isso, os recursos que Deus ideou fossem trazidos à casa do tesouro precisam chegar. Adianto que eu mesmo não faço uso pessoal de nenhum dízimo, nenhuma oferta. Na verdade, eu vivo daquilo que eu trabalho. Eu sou dizimista e ofertante, como vocês. Os dízimos e ofertas são utilizados para o avanço da obra nos seus diferentes segmentos. Aqueles que já estão conosco há algum tempo estão mais familiarizados com os projetos correntes. E se você quer participar de algum projeto, entre em contato. Nós, inclusive, incentivamos todos os simpatizantes e membros que façam pessoalmente o seu trabalho evangelístico. Eu sei que há muitas pessoas que assim o estão fazendo. Quer pessoalmente, no seu contato, quer também através de meios virtuais e outras ferramentas que elas encontram, segundo a criatividade que Deus colocou na mente de cada um. O fato é que temos de avançar. Nossa missão só termina quando chegarmos no último país. A nossa meta este ano é semearmos em todos os países do globo. E estamos trabalhando ativamente em prol dela. Como já disse algumas semanas atrás, já semeamos em mais de 40 países e vamos contando. Se Deus quiser, até dezembro, teremos semeado nos mais de 200 países da Terra. Para isso, contamos principalmente com as orações de vocês. Os meios Deus já está provendo. As ferramentas, algumas já vamos utilizando, outras viemos testando, e Deus está trabalhando. Amém? Amém. Irmãos, vamos nos colocar então em pé. Enquanto estivermos louvando ao Senhor, aqueles que estão preparados poderão fazer a sua devolução. E se Deus te convencer e você quer saber, você que está distante, como fazer a tua devolução, entre em contato, ou pelo telefone WhatsApp, ou pelo e-mail. E-mail é contato-arroba-advertencia-final.com.br E o telefone WhatsApp é 5541-995-098425. Vamos nos colocar em pé então. Louvar ao Senhor. Número 104 do Inário do Ministério. Se você gostar ou quiser cantar conosco, entre pelo site, baixe o Inário do Ministério e procure. Inclusive lá, as músicas são cifradas, e há uma pauta também com a melodia, para que você possa aprender, e também, porque não usar o instrumento, se você não sabe, para louvar ao Senhor, por meio destes hinos também. São quase 200 hinos, sem direitos autorais, disponíveis para aqueles que desejam louvar ao Senhor. Amém. Amém. É o melhor momento Foi quando, com Cristo, tive um encontro que jamais esquecerei Da vida cansado, no mundo perdido Então a sua voz e voz eu escutei Com tanto amor me chamou Amor que eu jamais quis por merecer Quando ele me disse assim Vinde a mim, se estás cansado Eu te aliviarei Com tanto amor me atraiu Com tanto amor que eu não resisti Chorando minha vida a ele entreguei Meu melhor momento Foi quando o encontrei Meu melhor momento Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus Santo e bom Pai que nos altos céus habita Nós te louvamos Porque estamos hoje na sua casa de oração O Senhor é o Criador dos céus e da terra E tem abençoado as nossas vidas Tem nos dado o suficiente para comer e vestir Estamos aqui em boas condições Por isso estamos agradecidos Amém Pedimos que continue abençoando o teu povo Abençoe Senhor as atividades econômicas De cada um E principalmente Dá-nos coração sempre aberto e voltado Para o plano celestial De salvação das almas Amém Assim ó Pai Que através das pequenas contribuições Que chegam a tua salva Muito venha a ser realizado Amém Agora queremos estudar a tua palavra Pedimos que o Senhor possa iluminar as nossas mentes Venha nos esclarecer Nos revelar o que estava oculto e escondido ao nosso entendimento Para que por meio da revelação da tua verdade Nós estejamos mais próximos Mais unidos a ti Mais confiantes em ti E dispostos a fazermos a tua vontade Amém Abençoa Senhor todos que eu te escutar Que todos possam ser esclarecidos também E que desta mensagem Resulte apenas e tão somente o bem Pedimos estas bênçãos Em nome de Cristo Jesus Amém Amém Queridos irmãos A pouco anunciamos o título da mensagem de hoje Está aqui Os quatro seres viventes E os vinte e quatro anciãos Dois pontos A CPI Entre aspas Entre aspas Do céu A mensagem de hoje Ela puxa um gancho daquilo que o povo está vendo O que facilita entender o teor da mensagem Então ilustrando Vamos falar da chamada CPI CPI é a abreviatura para Comissão Parlamentar de Inquérito No caso do Brasil O poder Ele é dividido em três núcleos Existe o polo Do executivo Que são aqueles que efetivamente Fazem o manejo O gerenciamento A gestão Das diferentes repartições Do país Para o país funcionar Assim como tem a casa que tem que funcionar Assim como existe a empresa que tem que funcionar O país tem que funcionar também Por exemplo Tem que ter o sistema de saúde Tem que ter o sistema de educação O recurso Tem que ser distribuído Para que sejam construídas estradas Rodovias E assim por diante O recurso arrecadado Tem que ser distribuído De uma forma Que seja sábia Entre as diferentes partes do país Que são administrados por estados e municípios E assim vai Então o poder executivo É aquele que tem Esta responsabilidade Ou prerrogativo Existe também O poder legislativo O poder legislativo É aquele que estabelece as leis Então qual vai ser a regra do país Nos diferentes segmentos da sociedade Segmentos da economia E assim por diante Ora, essas regras Elas são escritas Primeiramente numa coisa chamada Carta Magna Que é a constituição do país A constituição da república federativa Do Brasil E a partir deste documento São elaboradas leis Existem leis que servem como uma espécie de guarda-chuva Que elas tratam de temas mais abrangentes e mais amplos E dentro delas E dentro desses guarda-chuvas Existem órgãos que foram designados por estas leis Para gerir determinadas coisas E esses órgãos vão traçar suas normativas e resoluções E aí nós que somos cidadãos Enxergamos tudo isso como regras Tem também o judiciário A ideia é que o judiciário como terceiro polo Ele possa fazer com que haja um equilíbrio No cumprimento daquelas leis E garantir que Ambos executivo e legislativo E os poderes menores Possam ou cumpram de fato Aquilo que foi estabelecido Então na teoria É assim que tem que funcionar Claro que na prática Vê-se distorções disso Isso é verdade E aí é que chega a situação Da comissão parlamentar de inquérito O legislativo tem Dentro do arcabouço Legislativo brasileiro Ou normativo brasileiro O legislativo ele tem a prerrogativa Ou seja Ele tem o poder De instituir Uma comissão especial Para investigar atos do poder executivo Então Será que houve alguma coisa errada Na gestão de determinado setor De determinada situação Etc Então Ele está ali Essa comissão é formada Para avaliar Se houve ou se não houve E se houve ou não Depois Emite-se um relatório A partir disso E a partir desse relatório Vão se tomar determinadas decisões Para sanar Ou corrigir o produto Então É Na teoria A comissão parlamentar de inquérito É uma espécie de avaliação Que se faz Do governo E Em tese É uma avaliação Que o povo faz Do governo Por quê? Porque as pessoas que compõem a CPI São pessoas que foram eleitas Pelo voto Popular Então Querendo ou não É quando O poder executivo Está sob Avaliação Não exatamente Uma avaliação jurídica No sentido De que Está lá o magistrado Para emitir uma sentença Mas É um julgamento De razão Por assim dizer Será que o que ele fez É adequado? É limpo? É lícito? Essa é a ideia E essa ideia Encaixa-se Perfeitamente Dentro do contexto Dos quatro seres viventes E os vinte e quatro céus Querendo ou não Deus permite que as estruturas humanas Elas de alguma maneira Espelhem As divinas Porém Antes de eu avançar Para o tema Necessário se faz Haja visto o que se vê hoje Pelos jornais Necessário se faz explicar Que por óbvio Existem distorções Bem grandes Quando se faz um comparativo Entre o que ocorre lá no céu E aquilo que se vê Efetivamente Aqui na terra Por que? O que se vê na terra Por vezes É pessoas até De reputação duvidosa Por assim dizer Correto? Estarem em posição De avaliar e julgar outros Uma coisa que no céu Jamais aconteceria Certo? Esse é o ponto número um Ponto número dois Vê-se por vez Que aqui na terra Por mais que se diga Que quer fazer uma avaliação E tal No fundo está se tentando Construir uma narrativa Né? Parece que quem senta lá Já senta condenado Exemplo No céu Não é assim No céu É como se tivéssemos A teoria perfeita Sendo aplicada Correto? Ou seja Pessoas que realmente Têm intenção de saber O que é a verdade Estão ali Estão ali avaliando Essas pessoas Digo os anjos Já vamos explicar Mas elas estão Na sua sinceridade Para ver mesmo Se o governo de Deus Ele é real É honesto Que tudo que ele fez Foi lícito Foi certo Ou não E na terra Muitas vezes O resultado Dessas avaliações Não corresponde A verdade Correto? Por que? Porque o ser humano Ele infelizmente Devido ao pecado Ele ouve a voz do diabo Ele é levado Pelos seus próprios interesses Não é assim? Então ele acaba julgando Segundo a sua própria conveniência No céu Não é assim No céu Cada um vai julgar De acordo com a própria justiça Justiça Com a verdadeira justiça Então temos de fazer Esta ressalva Para que não se entenda De maneira errada A propósito Se você quiser entender bem Como funcionam as instituições Recomendo a você Não buscar Se alimentar Da televisão E nem Das fontes de informação Que você entra aqui Na tua busca de internet E digita-se notícia E aparecem por primeiro Correto? A gente sabe Não é difícil De enxergar isso Como se estão construindo Muitas narrativas Que não correspondem A realidade Não é difícil De nós Identificarmos isso Correto? Um exemplo clássico Disso É o uso distorcido Que se faz Da ciência Então fala assim Ah, porque a ciência Diz Enquanto na verdade Por trás disso O que apresenta É a voz de uma pessoa Que se diz especialista No assunto Mas de pesquisa mesmo Naquele assunto Não fez nada Então não há ciência naquilo O que há É uma narrativa mentirosa Com omissão de fatos Se nós buscássemos Ser bem Imparciais É assim Que nós deveríamos Descrever O que acontece Na maioria das vezes Nos jornais Tá? Ah, mas então Onde eu vou buscar a verdade? Te convido A abrir a Bíblia No Evangelho de João Capítulo 17 João Capítulo 17 Versículo 17 E vamos ler As palavras De Jesus Ele disse Santifica-os Na verdade A tua Palavra É A verdade Quer saber O que realmente Está acontecendo Ao teu redor Estude a Bíblia Em especial O Apocalipse O Apocalipse Fala Para nós Pós 2020 Ano de 2021 Fala conosco Ah, e quando estivemos Em 2030 Vai continuar falando Quando estivemos Em 2035 Vai continuar falando Há uma fonte segura De verdade É essa aqui Agora As demais, irmãos Eu vou só contar Uma história Para vocês Uma Uma não Vou falar duas coisas Que o povo sabe Muito sabe Ou melhor As cabeças pensantes Normalmente Normalmente A história É contada Pelo vencedor Você colocou A raposa Para cuidar Galinhas A raposa A raposa Comeu as galinhas Vamos supor Que os animais falassem Aí você chega lá no galinheiro Para saber o que aconteceu Quem vai dar a sua versão A raposa A galinha Não está mais lá Para dar a sua versão Já morreu Entenderam? Então Essa pequena parábola Essa pequena parábola Se aplica Nas relações Humanas Então muito cuidado Quando você pega O teu livro De história Mesmo que seja Dos teus graus De educação Seja nível básico Nível médio Nível superior Muitas das narrativas Que nós temos construídas Sobre os eventos passados Foram contadas Por aqueles que venceu Por óbvio Foram os que sobraram Os outros foram mortos Iam contar o que? Ah, então eu não acredito em nada Estou te ensinando A ter senso crítico A pensar De forma realmente independente Ah, mas como é que eu vou fazer então? Sabe o que é fonte primária? Fonte primária É o seguinte Quem viu o fato Quem presenciou de preferência E não estava envolvido Quem estava envolvido É aquela situação Tinha o tímido Vermelho e o tímido Azul Cada um vai contar Segundo o que lhe convém A história E a história do árbitro A história do juiz Sabe que tinha alguém Na posição de juiz? Ou no banco ali assistindo De fora 100% pra ninguém? Você vai buscar Uma narrativa mais isenta E aí Você pode se aproximar da verdade Agora quem sempre esteve Na posição de juiz Avaliando as relações dos homens Foi Deus Por isso Deus entrega a verdade Jesus falou A tua palavra é a verdade Não importa o que falem pra você Sobre a Bíblia Ah, quem lê a Bíblia fica fanático Quem estuda o Apocalipse É gente de cabeça fechada Não está com a cabeça aberta Não estudou História do diabo Tudo isso aí História do diabo Entendeu? A verdade está aqui E só aqui Tudo aquilo que nós lemos Seja na história Passada Moderna Pós-moderna Presente Ou futura Tudo que nós lemos E estiver alinhado Com a revelação da Bíblia Amém Verdade Que não estiver Contra dizendo Mentira E o que a gente não conseguir Identificar na palavra Coloque um pontão De interrogação E olhe a Deus E aguarde Não se deixe levar Pelo que você assiste Pelo que você escuta Ou pelo que os outros Vêm falar pra você Que o ser humano Olha como a cabeça dele É moldável E eu tenho um exemplo aqui Que ninguém pode negar Por que é que está todo mundo Usando máscara hoje em dia? Por que é que está todo mundo Usando máscara? Ah, porque tem uma doença Que é contagiosa E tá bom E a máscara resolve? Ah, tem estudo Você foi ver o estudo O que o estudo fez Pra dizer se realmente era ou não? Quais são as premissas do estudo? O que é premissa? Ah, o que eu vou avaliar Por exemplo Estudo sério Já falei isso pra vocês Várias vezes Mas eu só vou colocar de novo Pra vocês conseguirem entender uma coisa Que a verdade está na Bíblia Não está nas narrativas Que você escuta Tá? Quais são as máscaras Que se vendem hoje em dia? Máscara de pano Máscara cirúrgica Essas são aceitas Correto? Você pode usar Você entrar no estabelecimento Ela tá com uma dessas Tranquilo, tá lá Pergunto a vocês Alguma delas veda O nariz e a boca aqui? Não Pra não deixar escapar nada Do que você exale Desde que você fale Tem alguma que veda? Não Só três Nenhuma Dessas que eu mencionei aqui Nenhuma Máscara de pano E máscara cirúrgica São as mais usadas Correto? Amplamente usadas Nenhuma Por óbvio É fácil de enxergar Qualquer pessoa que tá conversando O ar sai Ou por cima ou por baixo Certo? Então ele está eliminando O risco de contágio Ou transmissão? Não, não está Ah, mas a máscara diminui Acredito que possa diminuir Por óbvio Claro, né? Se ela reter um pouco do que sair Agora ela elimina a transmissão? Não Ah, então não tem comprovação científica Científica Feio De quando eu falo pesquisa Feita sobre a premissa correta A premissa correta É a seguinte Ela efetivamente Elimina O risco? Foi comprovado isso? Ah, não foi Ah, não foi Mas já tem lei Sabe o que acontece? Quando não tem ciência Então tem imposição A única forma de responder Um argumento irrespondível É com a força Faz e cala a boca Faz porque eu estou mandando Faz porque a lei acabou Tá? Então as coisas estão sendo empurradas De goela abaixo E serão mais ainda Daqui pra frente Tá? Na medida que a gente se aproxima Do tempo da vinda de Cristo Satanás usa os seus agentes na terra Para ir empurrando goela abaixo As suas estratégias As suas políticas Com o propósito de violar A consciência do ser humano Afim de que Quando chegar a grande prova Do dia de repouso As pessoas estejam tão habituadas A seguirem cegamente Sem pensar e sem questionar Que finalmente Elas serão Levadas pro inferno Esse é o propósito Agora aqui é o caminho inverso Estamos explicando a estratégia do inimigo Para que você não caia nela Essa estratégia Ela não está só na política Ela também permeia a religião Eu posso citar vários exemplos aqui Não vou falar mal da igreja Isso não Mas é só para vocês entenderem os conceitos Quer ver um exemplo? Islã Sabe o que significa islã? Inteiramente submetido Islã significa inteiramente submetido Quer dizer que todos os muçulmanos são ruins De jeito nenhum Conheci pessoas boníssimas Estive na África Estive na África Lá encontrei as pessoas Com aquele turbante tradicional Tive boa conversa Ele até me ofereceu uma bolacha Aceitei Tivemos uma boa interlocução Outra vez encontrei Um líder muçulmano Eu não sei como se chama Os graus de hierarquia lá dentro Mas era um funeral Nós íamos ter uma oportunidade De falar a ele também E eu me lembrei Que Deus colocou Que ele fez uma promessa Para Ismael Coloquei aquilo tal Nossa No final nos entendemos muito bem E vimos que tínhamos muita coisa em comum Inclusive uma coisa em comum Que temos com a religião muçulmana Por assim dizer É o fato de cremos em um só Deus O Pai Alá é o Pai Alá é o Pai em árabe Certo? Assim como O transliterado Jeová é Deus em hebreu Mas note o conceito Porque daí eles falam Não, mas tem gente que é radical nisso aí Olha, eu não vou sair julgando Mas o conceito A palavra Esse conceito aqui É de fazer pensar Inteiramente submetido Olha, se o inteiramente submetido for Depois de uma consciência esclarecida Eu ver que aquilo é verdade Eu me submeto voluntariamente Amém Glória a Deus Agora se o inteiramente submetido for Sem pensar Tudo que disseram Eu vou fazer Opa Aí Está fora do plano de Deus Certo? Agora vamos para o outro lado Saímos do islamismo Vamos para o cristianismo Catolicismo Que é a maior religião dentre os cristãos Fiel A palavra fiel Por que não é crente? A ideia do fiel Ela transmite uma submissão cega O fiel O católico Ele tem a prerrogativa De questionar O que o padre faz O que o cardeal faz O que o papa faz? Não Não Inclusive o próprio catecismo Fala isso Aos domingos Os fiéis Têm a obrigação De comparecerem nisso É obrigação Não é Não é feito para você questionar E agora vamos trazer para outros setores da sociedade Para vocês verem como é que o diabo Ele vem sempre com a mesma estratégia Né? Houve questionamento de máscara? Vira lei Pronto Parou o questionamento É obrigado Houve questionamento da vacina? Vamos para o passaporte sanitário Está acontecendo lá na França Então agora é obrigado Não tem mais questionamento Ou seja, toda e qualquer coisa sobre a qual possa haver um questionamento com bases sólidas Mas não se quer questionamento Então vamos impor Pronto Essa estratégia será cada vez mais frequente meus queridos irmãos Nós estamos só no início dessa curva aí Entendam? Então não adianta eu falar que Ó É só vacina Ou é só a esquerda Ou é só o que mais que fala Né? Ah os fundamentalistas E assim por diante Não Não Tudo isso vai confluir por uma mesma coisa O objetivo do diabo De tirar do ser humano A capacidade de agir por si mesmo De pensar e agir por si mesmo Tirar a individualidade do ser humano Por quê? Porque se ele faz isso Aí ele pode evitar que o ser humano creia para a salvação Esse é o objetivo final dele Deus não age assim E hoje nós vamos ver o lado de Deus Vamos conhecer Deus? Né? O governo de Deus? Então lá no céu Foi feita Ou instaurada uma CPI Nós vamos estudar um pouquinho sobre ela Tá? Primeiro Apocalipse capítulo 4 Falando sobre o governo do céu Apocalipse 4 Versículos 1 Em diante Depois dessas coisas Diz o profeta João Olhei E eis que estava uma porta aberta no céu E a primeira voz Que como de trombeta Ouvira falar comigo Disse Sobe aqui E mostrateei as coisas Que depois destas Devem acontecer E logo fui arrebatado em espírito E eis que um trono estava posto no céu E um assentado sobre o trono E o que estava assentado era Na aparência Semelhante a pedra de jaspe e de sardônica E o arco celeste estava ao redor do trono E era semelhante a esmeralda E ao redor do trono Havia vinte e quatro tronos E vi assentados Sobre os tronos Vinte e quatro anciãos Vestidos de vestes brancas E tinham sobre a cabeça Coroas de ouro E do trono saiam relâmpagos E trovões e vozes E diante do trono Ardiam sete lâmpadas de fogo As quais são os sete espíritos de Deus E havia diante do trono Um como mar de vidro Semelhante ao cristal E no meio do trono E ao redor do trono Quatro seres viventes Cheios de olhos Por diante e por de trás Ou aqui diz animais também E o primeiro animal Era semelhante a um leão E o segundo animal Semelhante a um bezerro E o terceiro animal O rosto de homem E o quarto animal Era semelhante a uma águia voando E os quatro animais tinham Cada um respectivamente Seis asas E ao redor e por dentro Estavam cheios de olhos E não descansam nem de dia Nem de noite dizendo Santo, Santo, Santo É o Senhor Deus O Todo-Poderoso Que era, que é e que há de vir Então O cenário Que está diante de nós É o trono de Deus Rodeado por vinte e quatro tronos Onde estão sentados vinte e quatro anciãos Já vamos falar quem são E temos também Quatro criaturas viventes Estas já é fácil identificar O que elas são pelo menos Porque no versículo Oito É dito que estes animais Cada um deles possuía Seis asas Seis asas Quem são os seres com asas que habitam no céu? Anjos Então os quatro animais são quatro anjos Aqui não é difícil de entender Além disso nós temos os vinte e quatro anciãos Quem são estes anciãos? Bom, primeiro eles habitam os céus Se nós vamos para Daniel capítulo 7 Nós vemos a mesma cena Daniel 7, versículo 9 Eu continuei olhando Até que foram postos uns tronos E um ancião de dias se assentou A sua cabeça era branca como a neve E o cabelo da sua cabeça como a limpa lã O seu trono chamas de fogo E as rotas dele fogo ardente Um rio de fogo manava e saia de diante dele Milhares de milhares o serviam E milhões de milhões estavam diante dele Assentou-se o juízo e abriram-se os livros Então a primeira pergunta Quem são os que servem a Deus no ambiente do céu? Quais são os seres que servem a Deus? Os anjos Então aqui já temos uma pista Anjos Aí esses que se assentam no trono Quem seriam eles? Aqui nos é dito Que assentou-se o juízo e abriram-se os livros Ok? Então Esses que estão assentados Estão participando do juízo Como jurados Por assim dizer Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre eles Agora No versículo 13 É dito ainda sobre a mesma cena O seguinte Eu estava olhando Nas minhas visões da noite E eis que vinha Nas nuvens do céu Um como filho do homem E dirigiu-se ao ancião de dias E o fizeram chegar até ele Quem é o filho do homem aqui? Jesus Jesus ele era representado No ritual Que o Senhor deu a Moisés O ritual do santuário Ele era representado pela figura Do sumo sacerdote Que em determinada época do ano Faria uma tarefa que envolvia A investigação Ou o julgamento Era a tarefa do dia da expiação Quando haveria o apagar dos pecados Em Levítico capítulo 17 No versículo 30 O Senhor diz Porque naquele dia se fará expiação por vós Para purificá-vos E sereis purificados De todos os vossos pecados Perante o Senhor Levítico 16 Versículo 30 No contexto do dia da expiação Ou seja, dentro daquelas cerimônias estabelecidas No versículo 16 É dito Assim fará expiação pelo santuário Por causa das imundícias dos filhos de Israel E das suas transgressões Segundo todos os seus pecados Versículo 17 E nenhum homem Prestem atenção nisso E nenhum homem Estará Na tenda da congregação Quando ele entrar A fazer propiciação No santuário Até que ele saia Quantos homens estariam Quando o sumo sacerdote entrasse no santuário? Nenhum Então quando Jesus foi visto Lá por Daniel Entrando no santuário Chegando até a presença imediata de Deus No trono Diante daqueles 24 anciãos Ali Tinha algum homem? Algum ser humano? Naquele local ali? Nenhum Ah, mas tem gente que já ressuscitou E foi pro céu Tem Moisés Tem Elias Tem aqueles que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou Onde estão essas pessoas então? Não Em qualquer outro lugar Mas fora do santuário No santuário? Não Nenhum ser humano estaria ali Isso era tipificado Exemplificado aqui Ensinar Aos israelitas Eu sei que tem gente que apresenta a teoria De que os 24 anciãos Seriam seres humanos Nós já vemos pela Bíblia que isto é impossível Impossível Nenhum ser humano estará ali Quando for feito o juízo Portanto Quem poderia estar ali então? Os anjos Por óbvio Outra Razão Que comprova isso Nós a encontramos No livro de Apocalipse No livro de Apocalipse Capítulo 5 Versículo 8 Versículo 8 E havendo tomado o livro Os quatro animais E os vinte e quatro anciãos Prostraram-se diante do cordeiro Tendo todos eles Arpas e taças de ouro cheias de incenso Que são as orações Dos santos Então estes vinte e quatro anciãos Estão apresentando As orações dos santos Algum ser humano pode apresentar A oração do outro ser humano Segundo a Bíblia? Não Tem gente que acredita nisso Mas adianta É uma crença fora da Bíblia No Gênesis ao Apocalipse Não há uma linha Que diga isso Por outro lado A Bíblia diz que os anjos são Os que ministram A favor dos que hão de herdar A salvação Nós o vemos em Hebreus Capítulo 1 Versículos 13 e 14 Vamos lá E a qual dos anjos disse Jamais Assenta-te a minha testa Até que põe os teus inimigos Por esse cabelo de teus pés Não são, porventura Todos eles Espíritos ministradores Enviados Para servir a favor Daqueles que hão de herdar a salvação Os anjos são o que? Espíritos Ministradores a nosso favor Então, óbvio São eles que apresentam As nossas orações Como em taças Lá no céu O meu anjo da guarda Escuta a minha oração Vai até lá E apresenta o meu pedido Para que Jesus interceda Em meu favor no céu É assim que acontece Certo? Então, meus irmãos Já identificamos Já identificamos Tanto os quatro seres viventes Quanto os vinte e quatro anciãos Todos eles são anjos Anjos são habitantes do céu Aqueles que encontram-se mais próximos de Deus E do seu governo Ora, qual é a função Dos vinte e quatro anciãos E dos quatro seres viventes? Nós lemos no livro de Daniel Que existem milhões de milhões de anjos Que estão lá servindo a Deus Por que que dentre todos esses milhões Ou bilhões de anjos Somente vinte e oito estão destacados? E o que que eles estão fazendo ali? Vinte e oito? Sim Porque são vinte e quatro anciãos Mais os quatro seres viventes São vinte e oito anjos Correto? Por que só vinte e oito? Agora eu retorno ao exemplo da CPI O Brasil tem mais de duzentos milhões de habitantes Agora quantos integrantes Estão na comissão parlamentar de inquérito? Uma representação Algumas dezenas lá de pessoas Correto? E estas pessoas São pessoas que foram eleitas pelo voto popular Em algum momento E estão ali representando a população Se o fazem bem ou mal Agora não é pauta Correto? Mas que na teoria é assim É assim E isto espelhar aquilo que Deus permite que se faça O governo universal é uma monarquia Deus é o soberano do universo E juntamente com Jesus Governa e dá as leis e as diretivas As resoluções, as normativas Todas partem dali Porém Deus permite E para o próprio bem do universo Tem que ser assim Deus permite que representantes das criaturas Possam avaliar os seus atos Será que isso acontece mesmo? Ou essa ideia é só da minha cabeça? Vamos avaliar na Bíblia? Apocalipse capítulo 4 Eu quero que vocês notem uma coisa aqui Nós tínhamos lido até o versículo 8 Onde identificou-se os 24 anciãos e os 4 seres viventes Os 28 anjos Agora a partir do versículo 9 A Bíblia diz assim Olha o que João notou Quando os animais Davam glória e honra E ações de graças Ao que estava assentado sobre o trono Ao que vive para todo o sempre Os 24 anciãos Prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono Adoravam o que vive para todo o sempre E lançavam as suas coroas diante do trono Dizendo Digno és Senhor De receber glória E honra E poder Porque Tu criaste todas as coisas E por tua vontade são E foram criadas Eu queria que vocês notassem Duas palavras aqui na expressão dos anjos Primeiro Digno E a segunda é Porque O digno mostra Olha, é resultado de uma avaliação Se eles estão dizendo O Senhor é digno é porque eles avaliaram alguma coisa E chegaram a esta conclusão Não, o Senhor é digno Deus é digno Deus merece Correto? Merecimento só vem como fruto de uma avaliação Por exemplo, tivemos há pouco Olimpíadas Quem recebe a medalha de ouro É quem, segundo os critérios estabelecidos para aquela competição Fez jus àquela medalha Que dentro das regras participou e chegou em primeiro Ou teve mais pontuação e assim vai Correto? Então, é um merecimento Aí alguém pode dizer Digno é você de receber esta medalha de ouro Os anjos fizeram uma avaliação Eles disseram digno Agora, essa avaliação Não é uma avaliação sem critério Ela tem um critério E esse critério é transparece Isso aqui, porque Vamos dar um exemplo Fulaninho ganhou medalha de ouro na maratona Não faço ideia de quem tenha sido Porque não acompanha as Olimpíadas Nem recomendaria ninguém a fazê-la Mas, fulaninho ganhou medalha de ouro Por quê? Porque ele correu 42.195 metros dentro do percurso Não cortou o queijo Não furou as regras E chegou antes dos demais Então, esse é o porquê Essa é a razão Aqui, quando os anjos falam Deus merece, digno é Por quê? Aí tem uma razão A razão que eles encontraram Para dizer isso é Porque tu criaste todas as coisas E por tua vontade são E foram criadas Opa, eles viram Nós não, né? Mas os anjos Pensem vocês Será que Deus criou todos os anjos Dizendo assim Apareçam anjos Será que foi assim? Se o homem Se o homem Que é uma ordem inferior de ser De ser, né? Deus fez um boneco Com todo o cuidado ali Junto com Jesus Aí soprou nas narinas E aí Ele se tornou a alma vivente E os anjos Será que ele fez assim Arrodo, vamos dizer? Não Com certeza não Ora, se eles estão dizendo Que eles sabem que Deus é Criador Eles viram alguma coisa Correto? Certo é que o que eles viram Nós não vimos Mas eles são testemunhas É a ideia da CPI Eu estou avaliando os atos do executivo? Não, eu não estou Mas um representante eleito está Que foi eleito por uma parcela da população Correto? Ele está apurando aquilo ali Pegando os fatos e tal E se tudo funcionasse assim 100% Fosse tudo certo Toda a população deveria confiar De que os seus representantes Estariam fazendo um bom trabalho Ora, na terra não dá para ter essa confiança Porque quem confia nessa carne aqui? Difícil, né? Porém no céu, dá Quem vai questionar a idoneidade dos anjos Que estão lá Que sempre viram a Deus? Entendem? Então eles acabam sendo os representantes das criaturas Esse foi o primeiro lugar Onde a gente encontrou os anjos Dizendo que Deus merece E porque ele merece alguma coisa No caso, merece a adoração A honra, a glória Mas não para por aqui Depois No capítulo 5 No versículo 6 em diante Nós lemos o seguinte E olhei E eis que estava no meio do trono E dos quatro animais viventes E entre os anciãos Um cordeiro Como havendo sido morto E tinha sete pontas e sete olhos Que são os sete espíritos de Deus Enviados a toda a terra E veio e tomou o livro da destra Do que estava sentado no trono E havendo tomado o livro Os quatro animais E os vinte e quatro anciãos Prostraram-se diante do cordeiro Tendo todos eles Arpas e taças de ouro Cheias de incenso Que são as orações dos santos E cantavam Um novo cântico dizendo Digno és de tomar o livro E de abrir os seus selos Porque foste morto E com teu sangue Compraste para Deus Homens de toda tribo E língua E povo e nação E para nosso Deus Os fizeste reis e sacerdotes Notem de novo As duas palavras Digno e porque Verso 9 Digno és de tomar o livro Jesus merece Tomar o livro E abrir os selos Nós sabemos que esse livro Ele traz os eventos Da história da terra Até o seu fim Inclusive nós estamos vivendo Na época do terceiro selo Esse terceiro selo Foi aberto por Jesus Jesus tem autoridade De permitir ou não Que as coisas aconteçam Aqui na terra Então Os anjos dizem Digno és, ó Cristo De tomar o livro E de abrir os seus selos O Senhor é digno De comandar os eventos Na terra Por quê? Porque Foste morto E com o teu sangue Compraste para Deus Todos os homens Aquele que amou a humanidade A ponto de entregar-se por ela Merece Governá-la Faz sentido? Faz ou não faz? Então nós vemos Que os 24 anciãos Eles atuam como jurados Membros da CPI Do céu E eles estão atestando De que o governo de Deus É justo Eles estão, por assim dizer Investigando os atos Do executivo universal E nesse caso Estão dizendo Olha, digno és Deus é digno O cordeiro é digno Cristo é digno E depois que eles falam Ou seja, depois que os representantes Dos anjos e das criaturas Atestam O que acontece com as demais criaturas? Como elas confiam No testamento No testemunho Melhor dizendo Dos representantes Versículo 11 João Olhei E ouvi A voz de muitos anjos Ao redor do trono E dos animais E dos anciãos E era o número deles Milhões de milhões E milhares de milhares Milhares que com grande voz Diziam Digno é o cordeiro Que foi morto De receber o poder E riquezas e sabedoria E força E honra E glória E ações de graças E de baixo da terra E que está no mar E a todas as coisas Que neles há dizer Ao que está assentado Sobre o trono E ao cordeiro Sejam dadas Ações de graças E honra E glória E poder Para todo o Sempre E os quatro animais Diziam Amém E os vinte e quatro anciãos Prostraram-se E adoraram Ao que vivem E os vinte e quatro anciãos Para todo o sempre Agora a gente começa a entender O porquê Que essas linhas Foram escritas aqui na Bíblia E parecia Assim muito tempo atrás Eu lia e parecia uma coisa mesmo Assim que se não tivesse Também não faria muita diferença Né? Ah eu estou falando dos eventos da terra De repente vem lá pro céu Ah os anjos adoraram a Deus Parece o óbvio Né? Ah mas quem que não ia adorar a Deus? Não é assim Deus está mostrando Que ele age com justiça Com transparência Como as coisas devem efetivamente ser Deus permite que as criaturas Avaliem o seu modo de proceder Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho Para que todo aquele que não lhe crê Não pereça Mas tenha vida Eterna E quando os anjos viram O filho de Deus Pendente na cruz do calvário Dizendo estar consumado Reverentemente Se prostraram E adoraram A Deus Amém Viram que Deus é amor Viram que Deus é justo Não tinha um ato Para falar de Deus Fizemos a CPI Avaliamos os atos Do executivo universal E não há nada Não há nada De errado Está tudo perfeito E quando os representantes das criaturas Confirmam isso As demais criaturas Confiantes também Todos adoram a Deus Por isso que é dito Ouvir toda criatura Do céu Na terra Debaixo da terra No mar Em todos os lugares Essa é a ideia transmitida E ai quando todos Todos louvam a Deus Os representantes vão Como simbolismo De que toda criatura Reconhece E adora o Senhor E eles se prostram ali Na presença imediata De Deus Mostrando olha De fato Deus é bom O governo dele Está justificado Agora a gente pode entender melhor O texto de Isaías 9 Verso 6 O que Jesus veio fazer Quando veio para a terra Isaías 9 Verso 6 Diz assim Porque um menino Nos nasceu Um filho Se nos deu O governo O governo Está Sobre os seus Ombros Ele tinha a responsabilidade De justificar o governo De Deus No seu proceder E Cristo Quando veio aqui Abençoou as pessoas Serviu E se deu Por nós E quando fez isso Justificou o governo De Deus Cumpriu a sua missão É nesse sentido O governo Ele está Sobre os seus ombros E aí diz Isaías 9 6 O seu nome será Como fala em tempo futuro É todas as coisas Todos os adjetivos Que vem na sequência São Coisas que Demonstram A missão dele E o que ele ia completar O seu nome será Maravilhoso Quem não diria isso A respeito de Jesus né Jesus é Maravilhoso Conselheiro Em condições de nos aconselhar Deus forte Não que ele seja Deus Mas que ele Traz a força de Deus Para nós Isso foi possível Após Ele se dar Ele se sacrificar Depois Pai da eternidade Se tornou Pai da nossa eternidade Isso foi uma construção Depois que ele venceu Na cruz do Calvário Não tivesse ele vencido Jamais seria Pai da nossa eternidade Por fim Príncipe da paz Também Outra Coisa que ele se tornou Somente após a sua vitória Príncipe da nossa paz Aquele que Reconcilia O pecador Com Deus Amém 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 Eterno Eterno Universal De Deus Foi um momento em que O governo de Deus Foi justificado Mas não para por aí Quando Os anciãos Verificarem o proceder De Deus Até nos últimos dias Com os homens Necessário é Que eles avaliem Também Se Deus Foi justo Se o governo de Deus É razoável Isto Segundo o Apocalipse Deve acontecer novamente Apocalipse Capítulo 11 Convido os irmãos Para abrirem lá Versículos 15 Em diante E tocou o sétimo anjo A trombeta E ouve no céu Grandes vozes Que diziam Os reinos do mundo Vieram a ser De nosso Senhor E do seu Cristo E ele reinará Para todo o sempre E os vinte e quatro Anciãos Que estão Assentados em seu trono Diante de Deus Prostraram-se Sobre seu rosto E adoraram a Deus Dizendo Graças te damos Senhor Deus Todo-Poderoso Que és E que eras E que hás de vir Que tomaste O teu grande poder E reinaste E iraram-se As nações E veio a tua ira E o tempo dos mortos Para que sejam julgados Para que sejam julgados E o tempo de dar-lhes o galadão Aos profetas Teus servos E aos santos E aos que temem o teu nome E a pequenos E a grandes E o tempo de destruíres Os que destroem A terra Aqui Os vinte e quatro anciãos Apresentam O tributo de gratidão Eles dizem Graças te damos Ó Senhor Que o Senhor veio a reinar Por que que eles estão agradecidos Pelo fato de que Deus Veio a reinar na terra Ah Posso sair aqui e olhar Como é que está Nossa sociedade hoje Não está clamando Por justiça Para que acabe-se com a maldade Em todas as esferas E se nós Que estamos Envolvidos No pecado De alguma forma Conseguimos enxergar assim Que dirá os anjos Puros e imaculados Graças te damos Porque o Senhor assumiu Mas nesse momento Em que eles emitem Esta declaração É o momento No qual a ira de Deus Já veio Já foi derramada Olha lá Verso 18 E iraram-se as nações E veio a tua Ira Iraram-se as nações E veio a tua Ira E quando é que veio A ira de Deus Apocalipse 16 Versículo 1 E ouvi Vinda do templo Uma grande voz Que dizia aos sete anjos Ide e derramai sobre a terra As sete taças da ira de Deus E no verso 17 Quando o sétimo anjo derramou A sua taça no ar No versículo 19 Diz A grande cidade fendeu-se Em três partes E as cidades das nações caíram E da grande Babilônia Se lembrou Deus Para lhe dar o cálice do vinho Da indignação Da sua Ira Verso 21 E sobre os homens Caiu do céu Uma grande Saraiva Pedras do peso De um talento Entenda-se 34 quilos Cada pedra E os homens Blasfemaram de Deus Por causa da praga Da Saraiva Porque a sua praga Era muito grande Olha que contraste né Os homens aqui blasfemando E xingando a Deus Por causa da Saraiva E lá no céu Graças a Deus Que o Senhor derramou Sua ira E agora o Senhor vai reinar O que estava demais Ninguém aguentava Em outras palavras É isso Entendem o contraste Do entendimento Da situação Da visão Da situação Esse contraste Ele já existe hoje E ele só vai Se acentuar Aqueles que conhecem A Bíblia Como Deus tem revelado a nós Cada vez mais Vão enxergar que a maldade Está se evoluindo Mas Os ímpios Que irão de mal a pior E que não querem obedecer A palavra de Deus Cada vez mais Eles vão achar que Está melhorando Ou vão dizer Olha Está melhorando Fizemos mais isso Mais aquilo Quando na verdade Só estão fazendo com que a maldade Aumente As narrativas populares Serão cada vez mais mentirosas Na medida em que nós nos aproximemos Da segunda vinda de Cristo Os instrumentos do diabo Terão megafones Cada vez maiores E mais altos E a voz do servo de Deus Parecerá cada vez mais sufocada Até chegar o momento O que Deus dirá Basta E aí é que o céu Lá exclama Graças te damos a Deus Porque passaste a reinar Aqui nós estamos Passando linhas gerais Daquilo que vai acontecer Em breve E aí Deus vai Acabar com a Babilônia A Babilônia é aquela Que gere por trás Todos os eventos Vocês já começaram a notar Que de alguns anos Para cá As coisas no mundo Ocorrem de forma Sincronizada? Não sei se vocês já notaram isso Então por exemplo Ah Vírus Não Vírus no mundo inteiro Vacina Vacina para todo mundo Ah Onde é a oposição? Trata-se a oposição De forma semelhante No mundo inteiro Né? É Narrativas espalhadas na mídia Contra dissidentes Na mesma No mesmo teor No mundo inteiro No mundo inteiro Narrativas contra governantes Que são contra o que eles chamam de sistema No mundo inteiro Por que que isso está acontecendo? Por exemplo Ora Deus já tinha visto irmãos Há dois mil anos atrás Isso tem a ver com a Babilônia Do Apocalipse Correto? E aí Deus vai permitir que a Babilônia Vai ganhando o mesmo controle Parece que ninguém faz frente Todo mundo que É uma voz contrária Vai sendo vez Pós vez derrubado Irmãos Isto será mais frequente Por que? Porque Deus Diz que seria assim Deus vai permitir Mas por que que ele vai permitir? Sabe por que? Porque senão as pessoas não acordam Para verem que o mal é mal Elas acham que o mal é bom Quer ver um exemplo? Qual foi o rei Que não teve títulos de bondade? Né? Sabe que cada rei Ele acumulava títulos Não sei se sabem disso A história da monarquia Então Uma hora ele ganha o título De magnânimo Outro dia ele ganha o título De tal Da ordem não sei das quantas E assim vai E tinha Tinha rei que era um crápula E ele tinha o título lá Exemplo magnânimo Magnânimo Ele era tão magnânimo Que quando chegava o indivíduo Para ser julgado Na mente dele Já estava condenado Mas era magnânimo São esses contratos Assim que a lógica não explica Que Deus vai acabar com eles Compreendem? Chamar o bom de ruim Chamar o ruim de bom Colocar por assim dizer né O bandido Para julgar o mocinho Muitas vezes na história Isso já aconteceu Nero Julgou a Paulo Já pararam para pensar nisso Nero Julgou a Paulo Então não se surpreendam Com nada Que vem acontecer Semelhantemente Nos nossos dias A história vai se impedir Meus irmãos Aí sabe o que vai acontecer? O que está lá em Apocalipse 19 Abra o Mato por favor Deus vai acabar com a Babilônia Aliás 18 verso 20 Diz assim Alegra-te sobre ela Vós céu E vós Santos apóstolos e profetas Porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela E um forte anjo levantou uma pedra Como uma grande mó E lançou-a no mar Dizendo Com igual ímpeto será lançada a Babilônia Aquela grande cidade E não será jamais achada Versículo 24 Versículo 24 E nela se achou o sangue dos profetas E dos mortos E de todos os que foram mortos na terra É a Babilônia que vai perseguir os céus de Deus É a Babilônia que vai instigar as guerras E essas guerras tem o propósito de estabelecer o seu poder Isso é revelação bíblica Deus está dizendo que vai ser assim Só que Deus vai julgar Verso capítulo 19 Versículo 1 E depois destas coisas Ouvi no céu Como que uma grande voz De uma grande multidão Que dizia Aleluia Salvação e glória Honra e poder Pertencem ao Senhor Nosso Deus Porque verdadeiros e justos São seus juízos Pois julgou a grande prostituta Que havia corrompido a terra Com a sua prostituição E das mãos dela Vingou o sangue dos seus servos E outra vez disseram Aleluia E a fumaça dela Sobe para todo o sempre E os vinte e quatro anciãos E os quatro animais Prostraram-se E adoraram a Deus Assentados no trono Dizendo Amém Aleluia E saiu uma voz Do trono Que dizia Louvai O nosso Deus Vós todos os seus servos E vós que o temeis Tanto pequenos Como grandes Amém Note que os vinte e quatro anciãos aqui Prostraram-se e adoraram a Deus Reconhecendo que Deus foi justo E aí irmãos Eu volto e reato O ponto inicial do sermão Foi quando dei aquele pequeno preâmbulo Antes de começarmos a ler a Bíblia Tá? Que agora a gente pode fechar O círculo aqui Nesta mensagem Esse texto Esse trecho do Apocalipse Ele é uma advertência Para toda e qualquer pessoa Em qualquer esfera De governo Em qualquer nação Que de alguma maneira Ou mesmo em instituição privada Que de alguma maneira coopere Com o que hoje está sendo apelidado De sistema Mas que não é sistema Coisa nenhuma É uma coisa orquestrada Pela Babilônia do Apocalipse A qual sabemos muito bem Que é uma igreja prostituta Que não ensina a palavra do Senhor Você Que coopera com ela Deus está vendo Deus está vendo Deus está vendo Sabe o que Deus está vendo? A pessoa que recebe no seu gabinete Antes de dar uma sentença Né? Alguém que veio oferecer Uma propina Uma vantagem Qualquer coisa Para que seja distorcida a justiça Alguém que recebe no seu gabinete Parlamentar Alguém Outro que diz assim Olha Se você não votar a favor Dessa medida Uma medida que ele sabe que é errada Né? Se você não votar a favor Dessa medida Você vai ser retaliado Assim, assim, assim Lembra aquela verba Que você queria Aquele projeto E tal Sabe a tua base eleitoral Ali, ali, ali Pois é Eu tenho três candidatos Que eu vou botar ali ó Para migrar os teus votos E assim por diante Se eu for citar Todas as estratégias Do inimigo Eu gasto aqui Uma semana Eu não vou dar conta De falar tudo E também vou desconhecer Sou limitado Para dizer tudo o que acontece Fato é que Se você De alguma maneira Viola a tua consciência E coopera com a estratégia da Babilônia Seja em que esfera for Você será julgado Por Deus Deus Vai julgar a Babilônia E todos que estiverem com ela Vão sofrer Convido você a ler Apocalipse Dezoito Para ver O que vai acontecer Se você Por outro lado Não tem violado A tua consciência Mas está acreditando Que o que realmente Você Assiste Na televisão É verdade O que você escuta No rádio Para se manter informado É a verdade O que você escuta De pessoas De posições Na sociedade Na sociedade É verdade Parlamentares E outros Então Cuidado Porque nos últimos dias Conforme a Bíblia diz A narrativa Que ia prevalecer É a falsa Não é verdadeira E cada vez Isto iria se acentuar Até chegar o tempo do fim Então O fazer Porque todo mundo faz Fazer Porque tem lei Fazer Porque não deve questionar E tal Você deve Repensar Deve repensar Porque a Bíblia Nos ensina algumas coisas Né? Primeiro Nos ensina qual é a verdade Para nós não sermos enganados Em segundo lugar A Bíblia nos ensina De que nós devemos obedecer Sim As autoridades constituídas Na terra Em tudo aquilo que é justo Porém Nenhuma delas Tem jurisdição Do que diz respeito A nossa consciência religiosa E a nossa adoração a Deus Nenhuma pode intervir nisso Em nenhum particular Ah, mas eles vão impor sanções Aos olhos do céu As sanções são nulas Antes importa Diz o apóstolo Pedro Lá atrás No livro de Atos Antes importa Obedecer a Deus Do que aos Homens Satanás Ele é hábil Em dar uma aura De autoridade De veracidade Colocando pessoas Como o Jezabel Fez na sua época Os filhos de Belial Para julgar E colocar assim Olha, mas está vendo Olha, ele julgou aquele ali Botou ele na cadeia Fez isso Fez aquilo Como se isso demonstrasse Que realmente eles têm A verdade A verdade O que demonstra Que alguém tem a verdade São os fatos Se você tem a verdade Não precisa pressionar Seu ninguém A verdade se estabelece Por si só Essa é a natureza da verdade E esse é o destino da verdade E é a virtude da verdade também Se você está com a verdade Descanse Porque ninguém Que está com a verdade Precisa andar conturbado Conturbado está Quem não anda com a verdade Meus queridos irmãos Andar com a verdade Implicará Em carregar uma cruz Daqui por diante É a verdade Mas Jesus A carregou Primeiro O que ele nos convida É simplesmente Seguirmos os seus passos Se isso significa Andar na contramão Da sociedade Paciência Lembrem-se vocês De que na época Do Gênesis Os servos de Deus Se afastaram Da sociedade Por que Deus pediu Para Abraão sair de Ur Dos caldeus Era tão cômodo Morar em Ur Diz Os registros Arqueológicos Segundo o que se pesquisou Diz que Ur Tinha até sistema De saneamento Aí eu vou para o campo Tenho que cavar A própria latrina É um pouco desconfortável Pois é Mas antes ali Do que no lugar Onde eu não tenho Liberdade De obedecer a Deus Não é verdade? Sim, sim, seja Meus queridos irmãos Hora De revermos Muita coisa Em Apocalipse 14 Versículo 12 Versículo 12 Para fechar O Senhor nos fala Aqui está a paciência dos santos Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Para guardar os mandamentos hoje em dia Significa tapar os teus olhos e teus ouvidos para as narrativas falsas Que estão sobrando por aí Sobrando Tem prefeito com narrativa falsa Tem governador com narrativa falsa Tem juiz com narrativa falsa Tem parlamentar com narrativa falsa Tem veículo de imprensa com narrativa falsa E tudo isso já era planejado desde antes Quem já teve curiosidade de ler um livro chamado Os Protocolos dos Sábios de Seu Está lá a estratégia do que está acontecendo hoje Você lê lá e você fala Nossa Olha bem o que está acontecendo aqui Pois é Esse livro é de 1910 A tradução para o português Ah não Mas é que eles vão achar que eu sou da teoria da conspiração Que ideia Para com isso Se o fato é esse Então é e acabou Se tinha gente interessada em dominar o mundo É e acabou O ser humano é ou não é ambicioso Quer ver? É só você analisar a natureza humana meus queridos irmãos Não seja ingênuo Não seja ingênuo Quanto mais poder você dá para o ser humano mais ele Mais ele quer Então quem tem quer mais Se ele governa um país quer governo dois Se ele governa dez ele quer ter autoridade sobre vinte E se ele tiver autoridade sobre vinte ele quer ter sobre cinquenta E se ele tem metade do mundo sobre sua autoridade Ou um terço ele vai querer os outros dois terços É assim que funciona Essa é a mente É o que satanás inspira Então não seja ingênuo a ponto de falar Ah eu não acredito que exista gente tão má Se tem gente que é capaz de colar numa prova Tem gente que é capaz de querer dominar o mundo Porque o mal é o mesmo Se tem gente capaz de colar numa prova Para poder tomar o lugar do outro no vestibular Então tem gente que é capaz de querer o mundo inteiro Para nem de tomar o lugar dele em lugar nenhum Isso é do ser humano Desde que nasce na escolinha lá Quantos estão disputando para ser o chefe da brincadeira? Todos Tem ou não tem disputa? Tem Tem Todo lugar tem disputa gente Aí você imagina que todas as esferas tem disputa Mesmo na mundial Olha que santa ingenuidade Gente para com isso Deus revelou Tem sim Não falou para a gente sair combatendo Nem nada Mas ele advertiu a todos Primeiro Você que está com esse tipo de planejamento Se arrependa do quanto é antes Olha quanta gente você vai fazer sofrer Por conta do teu objetivo egoísta Só está ficando treva no teu coração Você está cada vez pior Cada vez mais triste Porque quem quer tudo para si Cada vez está pior Para consigo mesmo Então saia dessa enquanto é tempo Cristo vai te iluminar Agora Se você está envolvido em menor grau Ou não está envolvido E acreditava que o mundo era alício No país das maravilhas Olha Hora de Colocar os pés no chão Você está diante de um conflito E você certo ou tarde Ou tomará uma decisão Ou será forçado a tomar uma Porque quem não decide Também decide Fato é que nós temos o inferno a evitar E uma alma a salvar E uma alma a salvar Não estou preocupado E note bem Para não ser mal interpretado aqui Não estou preocupado Com quem vai vencer as eleições ano que vem Com quem vai governar o Brasil O Paraná A América do Sul Não estou preocupado O reino de Cristo não é deste mundo Mas a mensagem de salvação das almas Ela exige Uma postura E uma decisão De todas as esferas da sociedade Cada pessoa vai ter que tomar sua decisão O que está acontecendo aqui é muito sério Satanás e seus demônios estão querendo guiar a humanidade Para a derrocada final Cristo está procurando Reerguer e salvar Quem tem interesse Na sua salvação E que assim seja Que muitos possam aproveitar a oportunidade Ela não vai ficar estendida por tanto tempo mais Na medida em que a maldade Vai tomando conta O relógio de areia de Deus vai se esgotando Nós vimos aqui Que os anjos falam Chegou o tempo Há um tempo determinado Aproveitemos Enquanto ainda temos oportunidade Amém? Que assim seja em nome de Jesus Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus Senhor nosso Pai que nos alta os seus habitas Pedimos que o Senhor derrame o teu espírito sobre a igreja E venha derrotar o diabo nas suas estratégias De levar a humanidade para a perdição Amém Senhor Que o Senhor nos dê Senhor todas as condições Para apresentarmos o convite do evangelho A toda nação, tribo, língua e povo A todos os setores da sociedade A fim de que cada um possa fazer a sua escolha Em prol da luz e da vida eterna Que os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Tornem-se a bandeira de muitos ainda Amém E que o sangue de Jesus não tenha sido derramado em vão Por estas almas Esteja conosco, ó Pai Fortaleça a tua igreja Temos uma missão única e sui generis nesta terra A qual somente o Senhor pode nos auxiliar a levar a cabo Amém Nós nos colocamos a tua disposição Pedindo desde já o perdão dos nossos pecados Porque ninguém é idone para levar esta obra avante por si mesmo Porém, o Senhor determinou que os teus filhos seriam os teus servos escolhidos na terra Para levar a palavra E que assim seja, ó Pai Dê as condições A tua igreja Para que possamos cumprir esta missão Amém É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus E que o Senhor fortaleça a tua igreja Para que passemos incólumes Por esta crise final Que a nossa moral não seja arranhada pela pressão Que virá por força dos filhos de Belial Pedimos estas bênçãos Em nome de Cristo Jesus Amém 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 TV advertência final. Assista enquanto ainda há liberdade para isso. Nem sempre será possível. Não sei quanto tempo teremos ainda de liberdade. De qualquer forma, você foi avisado. Busque obter os materiais que estão no site anunciados. Há livros, há folhetes. Não é para me agradar. Conteúdo que está ali, eu já conheço, já me fez bem, para mim e para minha família. Mas está ali para você, que ainda tem oportunidade. Vá lá, adquira enquanto você tiver esta oportunidade. Nem sempre estará disponível. Vai chegar um dia que você vai se lamentar por não ter aproveitado a oportunidade. Portanto, não deixe escapar. Vai lá. Nós vamos ficando por aqui hoje, mas lembre-se, cada sábado temos transmissão. As transmissões ocorrem 11 horas da manhã, horário de Brasília. E você que tem filhos, pode colocar as criancinhas para assistirem à escolinha bíblica, às 15 para as 10 da manhã, no mesmo canal. Antes de encerrarmos a transmissão, quero também estender o apelo àqueles que têm visto que esta mensagem é a verdade. É dura, por vezes? Eu confesso. Às vezes parece meio pesada mesmo. Mas o tempo exige isso. Existe hora de passar a mão. Existe hora de cutucar com a vara. Nós estamos num momento da história em que exige-se o cutucar para que haja um despertar. E espero que seja isso o que tenha acontecido com você. Se o foi e você deseja fazer estudos bíblicos e aproximar-se mais, entre em contato conosco e solicite. Ou você pode ir pelo site AdvertenciaFinal.com ou peça estudos pelo telefone ou a 5541-995098425. Se eu desejar também por e-mail, tome nota do endereço contato.com.br. Agora sim, desejo invocar as bênçãos de Deus sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Se você quiser recebê-las, você que está em casa ou em algum lugar assistindo, feche os teus olhos. A igreja cede. Sugiro aos irmãos que todos colocaram-se em pé em reverência e respeito para com Deus e vamos falar com Ele. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e de vós tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Deus te abençoe e espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.